Você vai ver agora uma entrevista que nós fizemos hoje à tarde com um motorista que seguia logo atrás das motos que foram atingidas, onde duas pessoas morreram no acidente da T-63. O engenheiro Gilson Campos, ele conta não somente o que aconteceu, mas detalhes de tudo o que aconteceu, o veículo que seguiu ali em alta velocidade com o acidente, com o médico Rubens Mendonça Filho. Ele inclusive alegou que não estava correndo, mas hoje, eu conversando com esse engenheiro, ele disse que, na verdade, esse carro vinha sim em alta velocidade. Me chamou a atenção, porque o Gilson disse que até hoje, quase um mês depois do acidente, o pessoal do Rubens, do médico, não entrou em contato com ele, nem para saber como é que ele está, nem para saber se teve algum tipo de prejuízo. Acompanhe comigo agora, pode pôr na tela. Gilson é o dono do carro que também foi atingido no acidente da avenida T-63, no dia 20 de abril. O engenheiro voltava de uma festa infantil com toda a família, quando foi surpreendido pelo carro de luxo em alta velocidade. Ele diz que, apesar de tudo ter sido tão rápido, se lembra bem do dia do acidente. Era umas 11h30 da noite, a gente começou a subir o viaduto, havia uma moto na frente. Quando nós estamos no início do viaduto, a gente já consegue ver um carro que vem muito rápido, muito rápido mesmo, e a gente percebe que ele já está tocando no chão, como se ele vem alto, toca no chão, eu consigo ver até uma fumaça que saiu do carro na hora que ele toca o chão, ele perde o controle e já vem para o nosso lado. Nesse momento, a minha esposa, a única coisa que deu tempo dela falar foi, meu Deus, e eu já tive o reflexo de tirar o carro o máximo possível para a direita, para tentar dar espaço para ele voltar para a mão dele, porque não tinha mais ninguém ali no viaduto. Mas ele pegou os meninos, foi muito rápido, eles não tiveram chance nem de reagir. Gilson estava nesse carro e vinha logo atrás dos dois motociclistas que foram atingidos em cheio pelo veículo, que era dirigido pelo médico Rubens Mendonça Filho. Rubens chegou a dizer que teria sido fechado por outro carro, mas a testemunha conta que não havia outro veículo na mesma velocidade do dirigido pelo médico. Se ele tomou uma fechada, teria que ter um carro pelo menos na mesma velocidade que ele. Porque se ele vem rápido demais e tem um carro já na frente dele, ele não vai tomar uma fechada, o cara teria que ter passado por ele e ter fechado ele. Se isso aconteceu lá atrás, ele continuou subindo o viaduto em alta velocidade. Então, se você toma uma fechada, você freia. Então, nesse espaço de tempo que ele está subindo, lá do início do viaduto, chega em cima e acerta os meninos primeiro, não tem nenhum carro com ele. O acidente, que tirou a vida de duas pessoas e deixou outra gravemente ferida, aconteceu na véspera de um feriado, em uma das avenidas mais movimentadas de Goiânia. O médico Rubens Mendonça Filho estava nesse carro, avaliado em meio milhão de reais. Imagens de câmeras de segurança mostram parte do acidente. O carro do médico aparece na imagem em uma velocidade que parece ser maior que os outros veículos que também passam pela avenida, o que foi confirmado pelo próprio advogado do motorista. O motociclista de aplicativo Leandro Fernandes Pires, de 23 anos, e o passageiro David Antunes Galvão, de 21, foram atingidos e morreram na hora. Vanderline, que vinha na outra moto logo atrás, também foi atingida e teve fraturas nas pernas e precisou passar por várias cirurgias. Segundo algumas testemunhas que, inclusive, já prestaram depoimento, o médico teria começado a acelerar o carro aqui nesse sinaleiro, que fica a mais ou menos 600 metros do local do acidente, o viaduto da avenida T63. Essas testemunhas são motoristas que também estavam aqui no momento em que o sinal estava fechado. Eles contaram que, a partir desse local, o motorista do carro de luxo começou a desenvolver uma alta velocidade. Só que lá em cima, no viaduto, ele acabou perdendo o controle da direção e causando toda essa tragédia. A polícia ainda aguarda as informações que devem ser repassadas pelos técnicos da empresa fabricante do carro de luxo na Suécia. Esses técnicos podem dar detalhes importantes de uma espécie de caixa preta do carro sobre a velocidade que ele estava e também se houve aceleração ou desaceleração antes do acidente. A partir do momento em que nós tivermos acesso aos dados registrados por essa caixa preta do automóvel, digamos assim, nós vamos poder ter conhecimento da velocidade precisa e da aceleração do veículo no momento em que atingiu a motocicleta ocupada pelas duas vítimas, assim como a desaceleração sofrida por ele até o seu repouso logo ao final da descida do viaduto. Gilson diz que até hoje, quase um mês depois da tragédia, ninguém por parte do médico entrou em contato com ele. Eles têm condição de ter acesso ao nosso telefone, porque nós fomos os primeiros a depor na segunda-feira depois do acidente. Então, todas as informações estão lá e ninguém procurou a gente até agora. O engenheiro diz ainda que a família dele foi a menos prejudicada pelo acidente e, mesmo assim, os filhos estão com medo de andar de carro e espera que o médico Rubens Mendonça Filho pague pelo crime que cometeu. Não vai conseguir trazer a vida dos meninos de volta, mas agora ele tem duas famílias que ele vai carregar para a vida inteira essa carga dele ter tirado os dois filhos, né? Então, o que eu vejo é que se ele errou, tem que pagar.